Churrascada aqui na casa do Bruno, em Atlântida. Tô apanhando aí pra tirar a cebra. Fulgurizado aí, ó. Tem que filmar que o cara... Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! Olha o chopezinho e vai! Ah, moleque! Ah, moleque! Joga no Japão, no Japão! Ah, moleque! Aqui é a Sury, o filhote do Peter, o Peter. Falando português pra caralho. Chama lá a patroa, chama lá. Olha só que coisa mais linda o filhinho do Peter, ó. Que coisa mais linda! E a Sury, ela tá, na verdade, já tá treinando. Ela é a próxima. Eu não, eu não, eu não para. Eu não para, eu não para. Bruno, fala alguma coisa aí, Bruno. Pô, Ruto, parabéns por estar aqui na Shangri-La. Curtindo um churrasquito, né? O churrasquito da Aldeia. Churrasquito? Da onde o churrasquito? Depois, o Ronaldinho Gaúcho, jogando cama no Grêmio, baita mercenário. Filha de uma puta. Matou aí fazendo churras. Tomás que ainda vai, um dia bonito, um sol também, um todão. Eu passei por detor, pra tomar isso, piscininha, piscininha. Daqui a pouco, nós vamos tomar banho do Trammery e tudo. É? Um abraço pro vincei e tudo aí, da terra do... Isso que é? A terra dos meus amigos, quem não machupe ninguém, né? Galera tudo da paz, né? Daqui a pouco, nós vamos entrar na paz aqui também. O que eu quero falar? Tô te esperando em Tóquio, hein, cara? Vem cá mesmo, Vasquinho. Eu que tô fazendo, eu vou apresentar pra vocês. Olha só. Apresenta aí, Bruno. Você deu um pãozinho aqui, ó. Olha o recheio do pãozinho aqui. Olha os colorados, pau no rabo. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha o queijinho. Olha o queijinho. Azar. E aqui, olha, costelinha. Costelinha. Que carne é essa aqui, Bruno? Do lado da costela aqui? Costela, esse aqui é um vazio. Um vazio. Linguiça do bola. Não, não, não. Aqui é um lombinho. Lombinho com bacon. E aqui é outra vestígia. Azar, guri. Vamos matar o que tá nos matando hoje. E esse aqui é o Bruno. Vamos lá.